Você não tem emprego e se formou no ensino médio sem um tostão. Terminamos por aqui. Eu não vou deixar uma velha me parasitar. Nunca. Apenas arrume as suas coisas e saia daqui. Eu tô cansado de você há muito tempo. Então seja grata. Em outras palavras, você quer o Tibórsio. Então ele riu com uma voz estridente. Não me pergunte de volta. Você sabe o que eu quero dizer. Devo deixar mais claro? Você simplesmente não é inteligente o suficiente pra entender. Não é? Você vai se divorciar de mim e se casar novamente com a minha irmã? Ele se olha a uns surpresos. Meu nome é Jane e moro com meu marido Tiago. Estou com 59 anos. Ele é 5 anos mais novo do que eu. Eu tenho uma irmã mais nova. E ela e meu marido fizeram faculdade juntos. A minha irmã é a razão de eu ter conhecido meu marido. Temos dois filhos. Ambos agora são independentes e têm as suas próprias famílias. Na minha idade, muitas vezes penso no passado. Muita coisa aconteceu comigo na minha vida até essa idade. Sou feliz por ter tido dois filhos. Mas com meu marido não sou feliz de forma alguma. Ele zomba da minha experiência educacional e não tem emprego. É por isso que você só tem um diploma da escola secundária. Isso é o que meu marido sempre me dizia quando brigávamos. Meu marido está certo. Eu só me formei no ensino médio. Eu esperava ir para a faculdade. Afinal, eu não odiava aprender. Mas a gente era tão pobre naquela época, naquele tempo. A internet não era tão difundida e o mundo ainda era muito pequeno. Então, eu fiz como meus pais me disseram. E me formei na escola secundária e consegui um emprego. Mas a minha irmã, que é cinco anos mais nova que eu, se formou na faculdade. Isso porque eu trabalhei duro para fazê-la terminar a faculdade. Não é fácil só viver com o que eu tinha. Então, eu não queria que ela sofresse o mesmo. Eu decidi trabalhar mais. Felizmente, a minha irmã era uma excelente aluna. Ela entrou em uma universidade de elite. E claro, meu marido era colega dela. Então, ele é de lá também. E ele está tão orgulhoso disso? Quando discutimos, ele usaria essa educação como desculpa sempre. Quando nos conhecemos, ele nunca mostrou nenhum lato disso. Então, quando nos casamos e tivemos a nossa primeira filha, Eu estava no auge da minha felicidade. Mas, gradualmente, a minha felicidade começou a desaparecer. Na época, era comum as pessoas largarem o emprego quando casavam. Eu ia largar o meu emprego e me concentrar nos meus filhos. Mas, meu marido nunca deixou. Ele queria que eu trabalhasse em tempo integral enquanto cuidava da casa e criava nosso filho. Ele largou o emprego quando nosso primeiro filho nasceu. Eu esperava que ele me permitisse ser a dona de casa para que eu pudesse me concentrar nas tarefas domésticas. Mas, ele não fez nada. Tarefas domésticas e cuidados infantis ainda eram meu trabalho. Se ele não me ajudara em nada, pensei que, pelo menos, ele poderia trazer dinheiro para a família. Não tenho certeza se posso criar dois filhos sozinha. Eu estava preocupada com o dinheiro. Seis meses depois que ele largou o emprego, eu sugeri a ele. Ei, está na hora de arrumar o emprego. Que tal? Com quem você pensa que está falando? Você é o único na minha frente. Já se passaram seis meses, você vai ficar desempregado? Você acha que pode me dizer o que fazer? Ah, não. De novo, não. Ao contrário de você, que não tem faculdade, eu sou alguém muito melhor. Eu estou feliz por você. Então, acho que você alcançará seu objetivo final em breve. Se eu quero arrumar um emprego, eu arrumo emprego. E você não pode escolher o seu trabalho. Eu posso escolher. Oh, sim? Bem, que tal escolher, então? Não posso. Não há trabalho que eu queira fazer. Ele até pode ter se formado em uma universidade de elite. Ele pode ser bom nos estudos. Mas, não tem capacidade de ganhar a vida. Se ele não faz nada, o seu diploma de universidade chique é apenas uma decoração. Então, pelo menos, faça algo pela família. Que tipo de idiota é você? É ridículo trabalhar com qualquer coisa, não é? É você quem deu à luz às crianças. Dê um jeito. Você deveria ser grato. A razão pela qual estou com esse homem há anos, sem me divorciar, É por causa das circunstâncias que tivemos. Em nossa geração, as pessoas vão te apunhalar pelas costas. Se você se divorciar. E a mãe não é a única que recebe ataque. As crianças serão alvo de boatos indesejados. Eu realmente não quero que isso aconteça. Mas, os dois estão crescidos agora. Acho que não há problema em terminar com ele. Eu estou quase pronta para me aposentar. Será que o divórcio nessa idade seria uma boa ideia? Só de pensar nisso, faz o meu futuro parecer mais brilhante. E eu tenho um estudo para o meu exame de equivalência de ensino médio por um tempo. Agora que as crianças estão crescidas, tenho mais tempo livre para estudar. Como resultado da minha dedicação, passei no exame. É claro, eu não contei para o meu marido sobre isso. Eu sei que ele iria tirar sarro de mim se eu dissesse a ele. Outro dia, recebi a carta de aceitação de conclusão do ensino médio. Algumas horas depois, recebi um telefonema da minha irmã. Ei, como está? Você está em casa, certo? O que está acontecendo? Bem, eu estou em casa. Ok, eu estou na estação. Destranque a porta em dez minutos. Hã? Como assim? Ela desligou na minha cara. Dez minutos depois, minha irmã realmente veio. Está tudo bem? Cadê seu marido? Nos divorciamos. Quê? Quando? Ah, foi há seis meses atrás. Eu não sabia disso. Eu não te avisei. A propósito, você tem um quarto extra na casa? Não, eu não tenho. Sim, você tem. As crianças estão crescidas. Sim, mas ainda tem espaço para elas caso queiram vir. Eu deixei seus quartos como eles são. Então, o quarto de hóspedes está vazio. Bem, sim, está. Vou ficar aqui então. Vou morar aqui a partir de hoje. Espera só um minuto. Vai ser por muito tempo? Não, não se preocupe. Eu tenho a permissão do Tiago. Isso mesmo. Eu disse a ela para vir se estivesse com problemas. O marido diz ao entrar na casa depois de ir ao supermercado. Por quê? Por que você decide isso sem mim? É estranho. A sua irmã está com problemas. Você deveria ajudá-la, não? É por isso que pessoas que só se formam na escola são idiotas. Você está certo. Ela não ajuda as pessoas. Juliana se juntou a ele contra mim. Mesmo depois de tudo que eu fiz por ela. Eu não aguento mais. Eu fiz o meu melhor por ela. Ela ainda é a minha família. Mas eu não posso deixar de me sentir amargurada com isso. Depois disso, a minha opinião ficou só aqui. E a minha irmã começou a morar com a gente. E eu sou a única que trabalha nessa família. Juliana e Tiago não fazem nada todos os dias. Se você vai ficar na casa de alguém, pelo menos ajude. É, por quê? Tiago também não está pagando nem fazendo nada? Ô Jair, você deve ter passado por momentos difíceis depois de se formar no ensino médio. Você é realmente obcecada por dinheiro. Eu estou chocada. Depois de um tempo, Juliana e Tiago começaram a sair juntos. O que mais me incomodava era o comportamento deles um com o outro. Eu não acho que eles não estão cientes disso. Mas é como se eles fossem amantes. Vejo que eu vou ter que descobrir a verdade desses dois. Não será surpresa se for um relacionamento daqui para frente. Porque eles não têm bom senso. Contratei uma agência para investigá-los. E uma semana depois, os resultados foram apenas como eu esperava. Eles definitivamente estavam tendo um caso. Quando contei isso aos meus filhos, eles concordaram comigo que eu teria que me divorciar rapidamente. Agora, não tenho mais arrependimentos. Resolvi esperar o momento perfeito para me divorciar. Enquanto eles estavam saindo juntos, comecei o meu curso de Direito. Tudo começou quando ainda eu trabalhava como zeladora no escritório de um advogado. Enquanto eu trabalhava lá, um funcionário do escritório de advocacia me disse que havia passado no exame da ordem aos 69 anos. Eu fiquei profundamente impressionado. Achei incrível que alguém nos seus 70 anos pudesse tentar e desafiar algo. Depois de ouvir essa história, eu decidi que também queria aceitar o desafio. Então, chegou o dia de me aposentar da faxina. Eu cheguei em casa, e Juliana e Tiago tinham um sorriso estranho em seus rostos. Eu quero falar com você. O que é isso? Você vai sair do emprego a partir de hoje, certo? Isso significa que você está desempregada. Como você vai ganhar vida? Você não tem emprego e não tem ensino médio. Estamos terminando aqui. Agora. Não vou deixar uma velha me parasitar nunca. Apenas pegue as suas coisas e saia daqui. Estou casada com você há muito tempo. Então seja grato. Em outras palavras, você quer o divórcio. Então, ele saiu com uma voz estridente. Não me deve a mal. Você sabe o que eu quero dizer. Devo deixar mais claro que isso? Você simplesmente não é inteligente o suficiente para entender. Você vai se divorciar de mim. E se casar de novo com a minha irmã. Juliana e Tiago se olham surpresos e começam a rir de novo. Você já sabia, né? Então, vamos fazer isso rápido. Eu não preciso mais de você. Se você realmente não quer ir embora, eu posso considerar se você ficar de joelhos. Pode ficar tranquilo. Os papéis do divórcio estão aqui. Eu sempre quis me divorciar desse homem. Então, isso é conveniente para mim. Naquela hora, eu tirei os papéis do divórcio da minha bolsa. E os dois congelaram. E ficaram com suas bocas abertas. Por favor, assine aqui. Rápido. Já estou saindo. Como que você preparou os papéis para o divórcio? Porque eu estava pensando em me divorciar de você. Eu só esperei a hora certa. Tiago, então, assinou o papel do divórcio. Ok. Isso é tudo. Bem, você está no ensino médio para se formar. Você vai se dar mal. Você sabe disso. Nesse momento, meu filho entrou na sala de estar. Aqui. Me dê esse contrato para ele não rasgar. Vocês são realmente nojentos. Você é o pior pai de todos. Formar-se em uma universidade é uma grande honra para você. Mas não faz nada pela sua vida. É verdade. É que meu filho, naquela hora, foi para cima dele. Você é realmente um velho, idiota e desempregado. Ok, filho. Isso é verdade. Isso tudo é verdade. Bem, naquela hora eu saí de casa com meu filho. Aqueles dois babacas não tinham dinheiro. Não sei como iam fazer. Mas já não era mais da minha conta. Eles deveriam ter me pago um milhão de dólares. Esse era o preço que deviam me pagar por não ter emprego. E por ter vivido daquela forma todo aquele tempo. Eu acho que depois daquele dia, eles pegaram o dinheiro emprestado de um credor perigoso. Que emprestava dinheiro para pessoas sem emprego e sem nada na vida. Depois de algum tempo, o divórcio se concretizou. E me tornei uma pessoa livre. Agora, posso finalmente me concentrar em meus estudos. Eu trabalhava meio período como faxineira e estudava muito. Nesse tempo, e quando larguei a faxina, fiquei apenas estudando. Como resultado, fui aceita na faculdade de direito de minha escolha. Depois de quatro anos de muito estudo, concluí a pós-graduação. E consegui passar no exame da ordem. Em seguida, me tornei advogada que eu sempre quis ser. Os meus filhos acompanhados de suas famílias me deram uma festinha. Minha vida estava tão maravilhosa. Mas, ah, vocês acreditam que aqueles dois continuam me procurando? Meu ex-marido veio para a minha nova casa. Por favor, me ajude. Eu vi ele chorando lá fora. A sua irmã Juliana não trabalha de jeito nenhum. Nós não temos dinheiro. Eu fui procurar os nossos filhos. Eles não foram nem me ver. Claro que não, né, seu idiota. O que você quer dizer? Tudo o que você tinha era uma graduação na faculdade. Você não tem mais nada para viver. Não seja estúpida. Você só está tentando mostrar seu lado bom. Você é apenas uma graduada na escola. Você não está perto de mim. Na verdade, naquela hora eu quase falei sobre o que tinha conquistado. Ah, quer saber bem? De qualquer maneira, eu não vou cair no mesmo nível que ele. Agora você está me pedindo dinheiro que sempre zombou. Você é hilário. Quero dizer, por que você mora em um lugar tão legal? Eu moro aqui por causa do meu trabalho. Você trabalha? Sim. Eu costumava ser uma zeladora no escritório de advocacia. E o que você quer dizer? Você é uma faxineira? Agora eu limpo a minha própria mesa. Sua mesa? Do que você está falando? Naquela mesma hora, mostrei para o meu ex-marido a minha carteira de advogado. Ele simplesmente congelou. Você sabe que, se não desistir, você pode retornar à sua vida o quanto quiser. Se você continuar me seguindo assim, eu vou lutar com você no tribunal. Depois do que eu disse, eu fechei a porta fortemente. Meu ex-marido nunca mais me procurou. A Juliana, a minha irmã, me procurou um dia. Mas eu disse a mesma coisa a ela e nunca mais apareceu. Os dois só vão continuar desmoronando sem esforços. Eu achei que eles continuarão seguindo o mesmo caminho que se encontram. Mas, quem sabe, eles não mudam. Jane é uma pessoa de trabalho duro e ela merece o nosso respeito. Que bom que seus filhos estão totalmente do seu lado. Espero que Jane tenha uma vida gratificante. Obrigado por assistir até o fim e me conto o que achou da decisão de Jane em relação à sua irmã e seu ex-marido. Deixe-me saber o que você acha nos comentários e se inscreva no canal se ainda não é inscrito para mais histórias fascinantes. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.